Acontece o que com você em casa? Se abrir o fogo, explode, eu vou cair pra trás, entendeu? Olá, especial minha vida! Sou eu, Cacá e Bala, bem-vindo ao meu canal! Tá tudo bem com você, meus amores? Tá tudo bem comigo? Antes de mais nada, inscreva no canal e deixe a like e mais um vídeo com o Cacá e isso! E hoje, minha mãe tá aqui porque eu conheço sozinha a receita. Então, vem comigo e capricha na ideia! A receita, gente, que eu vou fazer pra vocês é pãozinho de queijo noturno. Quer dizer, pãozinho de queijo mineiro. Agora eu vou dar pra vocês os ingredientes. Olha só! Os ingredientes são 1 meia de polvilho, 200 quilos de creme de leite e 1 meia xícara de queijo ralado. Agora nós vamos colocar primeiro provilho. Eu não vou colocar todo, vou colocar 1 meia e agora eu vou colocar o creme de leite. Agora eu vou dar uma mexadinha junto com a música. E agora eu vou colocar queijo ralado. Já coloquei ele todo. Com queijo ralado, com creme de leite e polvilho. Vou fazer igual a Maria Braga fazendo a receita maravilhosa pra vocês. A Maria Braga me chama pra cozinhar com vocês. Vou colocar o resto de polvilho. Agora, minhas manchas estão lavadas. E eu vou botar aqui, ó, aqui dentro pra ficar bem gostoso. Eu vou mandar umas fizinhas assim na mão, ó. Ó, que maravilha! A massa tá com o ponto certo. Agora a gente vai pegar uma metade da massa. E fazer a bola. Agora eu vou fazer a bola. Se você tiver com uma assadeira, ou grande ou pequena, com manteiga ou margarina, você faz uma bolinha e eu boto aqui, ó. Ó, gente. Agora as bolinhas estão bonitas. A gente vai colocar no forno. Eu vou chamar alguém responsável pra me ajudar. Vou chamar agora a minha mãe. Vem, mãe! Oi! Eu não ia aparecer, mas me obrigaram, né? Era só a minha mão. É isso aí, gente. Agora eu vou colocar as bolinhas que a Cacai fez. Os bolinhas não. São pãozinhos, né? Os pãozinhos de queijo. No forno, como ela falou, tem que ser a ajuda de um responsável. Não vai mexer no fogo porque queima. Nem no fogo, nem no forno. Entendeu? Vamos agora botar no forno. Gente, essa massa, ela é tão boa. Então, vocês viram que é bem facinha de fazer, né? Ela é tão boa que ela pode congelar. Se você quiser assar depois, não quiser usar tudo de uma vez. O que é que você tem que fazer? Você faz as bolinhas, como a gente fez pra assar, entendeu? Aí coloca numa vasilha e leva no congelador. Deixa por mais ou menos uma hora no congelador. Ela vai ficar durinha. Aí depois você remove. Coloca todas no saquinho. E pode levar de novo ao freezer. Por que que a gente tem que fazer esse processo? De colocar na vasilha e depois no saco? Porque se você pegar a massa, do jeito que você fizer a bolinha e botar diretamente no saco, ela vai colar uma bolinha com a outra. E ela congelada, não. E outra, quando você tirar do freezer, não precisa esperar descongelar. Pode levar diretamente ao forno. Quente, 180 graus. Só que ela vai demorar mais um pouquinho pra assar, porque ela vai estar congelada. É isso mesmo, gente. Tirou do forno. Olha o graça como ficou. Cuidado que a assadeira tá quente, viu, gente? A gente pegou com a luva. Com a luva. Agora, gente, chegou a hora de experimentar. Com o pãozinho com café. Ou você pode preferir. Com suco, com refrigerante ou talvez puro. Agora, como é dentro, ó. Como é gostoso. Prontinho. Agora, um pouquinho aqui no café. Peguei um pãozinho e, ó. Hum! Gostoso! Então, gente, essa foi a receita. Vocês viram o que a Cacai fez sozinha. Eu só auxiliei algumas coisas, que é o lance do forno, que não pode ir sozinha. E eu vim aqui pedir pra vocês fazer a minha receita igual foi a do camarão. Faço a receita, porque muita gente disse que fez a do camarão. E adorou! A gente fica muito feliz que vocês estão fazendo a receita que a gente tá indicando. E essa é mais a nova receita do pãozinho de queijo. Então, vocês façam. Coloquem aqui nos comentários, depois que vocês fizeram, o que é que vocês acharam. Se realmente ficou gostoso. Porque pra gente tá uma delícia. E também, como a gente pediu no outro vídeo, vamos pedir nesse também. Ideias de receitas fáceis, que a Cacai possa fazer também sozinha, se possível. Pra poder a gente fazer pra vocês. Quem sabe a receita de vocês não sai um dia no vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscreva o canal e dá um joinha. Comenta aqui se gostar. Compartilhe com seus amigos. E também não se esqueçam de notificações do canal. Aperta o sininho aí. E para ficar fotinho de vídeos novos. E também minhas redes sociais aqui na tela. Beijo e até a próxima. Tchau. A produção tá morrendo aqui, gente, pra comer. Fala aí, gente. Esqueci de falar uma panela pra vocês. Não. 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 Não.